Vamos imaginar a seguinte situação Um trader tem uma estratégia que envolve uma média móvel Ele quer fazer uma otimização Ele quer saber se é melhor usar uma média móvel de 10, 20, 30, 40 ou 50 períodos Então ele vai lá e arrumar um backtest em um mês Backtest de um mês, otimização de um mês não é recomendação É só por exemplo ficar simples aqui Mas ele resolve fazer uma otimização de um mês Então ele faz um backtest com 10 E descobre que ele teria tido um prejuízo de mil reais, por exemplo Aproximadamente mil reais Depois ele roda de 20 E descobre que ele teria saído mais ou menos um zero a zero Um positivo, dois positivo e três positivos respectivamente Para cada um desses períodos aqui Beleza Então obviamente ele analisa que a melhor estratégia A melhor opção é uma média móvel de 50 períodos Então ele escolhe essa opção para rodar esse robô dele Vou imaginar aqui uma linha do tempo Aqui é o tempo passando Então aqui é um mês Primeiro mês Isso aí é um backtest Então cada quadradinho desse aqui vai ser um mês Isso aqui é um backtest Então aqui é passado Aqui é futuro Então ele não sabe o que vai acontecer para cá Aqui é o passado que ele fez o backtest Ele escolheu 50 períodos E ele vai rodar aqui com uns 50 períodos Ele estimou que o lucro dele seria 3 mil reais E na verdade o que acontece quando ele roda ele acaba perdendo mil reais Pô, fiz uma otimização A estratégia no passado deu 3 mil reais no mês E agora no mês que eu rodei deu uma perda de mil reais Pô, que problema Mas beleza Ele resolveu fazer de novo Então no segundo mês Ele faz uma nova otimização Venha agora desse mês Aqui Isso aqui que era futuro Agora virou passado Esse mês já aconteceu Isso aqui foi um resultado real Dinheiro de verdade Então isso aqui já aconteceu e vai agora fazer um backtest nesse mês Quando ele faz um backtest nesse mês Ele tem os seguintes resultados Então aí os 50 períodos que ele tinha selecionado Deu um resultado de menos um Negativo Que é o resultado que ele teve de verdade E agora ele decide operar com uma estratégia de 10 períodos Nosso amigo aqui não aprendeu Ele não entendeu Que o que acontece no passado não reflete no futuro Então ele vai repetir o erro aqui Tudo bem Então aqui virou um backtest Uma otimização Onde ele espera de novo ganhar 3 mil reais E ele vai lá e roda E dessa vez ele perde mil reais de novo Aí ele não entende Fica puto Né Esse mês acaba Esse mês Faz uma nova otimização Roda de novo E vou melhorar mesmo o resultado, tá? Não tenho muita criatividade Para gerar resultado E vou fazer a mesma coisa Pronto Aí esse cara esbraveja Pô, porque robô não serve para nada Robô só serve para perder dinheiro Eu faço otimização Tenho um resultado ótimo De 3 mil reais por mês E quando eu vou lá Vou rodar e eu perco dinheiro Então Aí esse trader vai lá e conversa Com alguém que entende de testes robustos Então vamos ver o que eu anotei Tá Primeira distribuição de parâmetros Né O que que alguém que entende de testes robustos Primeira coisa a notar aqui Olha O resultado Com 10 períodos É negativo Mil reais Com 20 Ele é positivo Com 30 É mais positivo Com 40 Mais positivo ainda Com 50 Mais positivo ainda Então a gente deveria dar uma olhada Em Parâmetros maiores ainda Tá Isso aqui é uma coisa que Poderia ver com distribuição de parâmetros Tá Mas não é o objetivo desse vídeo Que foi Botei distribuição de parâmetros Só pra gente Que a gente pudesse ter um Né Um 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 flavor ali Um Bem por cima entender o que que é Tá Segunda coisa que alguém que entende de testes robustos Queria dizer Olha Quando tu analisa Uma Uma otimização Tu não pode olhar só O melhor resultado Porque tu não sabe qual vai acontecer Que é o que aconteceu aqui A gente esperava 13 E aconteceu um É por isso que a gente tem que olhar todos os parâmetros O pior parâmetro da otimização é importante A média é importante Porque é isso que a gente vai esperar A média dos resultados É uma previsão muito melhor do que o melhor O melhor é extremamente otimista Por que que eu teria escolhido 13 aqui? Que é o que aconteceu aqui, né? Ah, eu rodei um backtest Nesse mês Né Aqui O melhor resultado Teria sido rodar com uma média móvel de 10 períodos Mas por que eu teria escolhido a média móvel de 10 períodos? Tanto é que eu não escolhi Eu escolhi a de 50 Por quê? Porque o passado me disse que o melhor era de 50 Então Por isso A gente tem que olhar todos os resultados Não só o melhor Distribuição de resultados A primeira tela lá dos testes de robustez é a distribuição de resultados Por isso não é importante A gente tem que analisar tudo A nossa estratégia é isso aqui, ó Todos os períodos Tá? Não é só um só Se a gente tá fazendo essa otimização A nossa estratégia é tudo isso Porque a cada mês vai ser uma dessas opções que a gente vai operar Beleza Aí esse cara que entende o teste de robustez disse pra ele Olha Tu quer estimar Eles estão aqui, né? Agora aqui é o presente Aqui é o futuro e aqui é o passado Como é que tu faz pra estimar quanto teria ganho com essa estratégia? Eles dizem Olha Tu vai ter que ir lá no passado Fazer uma otimização Essa otimização Ela é extremamente superestimada Como a gente já viu por aqui Tu não pode fazer isso Não pode considerar isso daqui Tem que pegar essa otimização E O resultado dela, né Os parâmetros dela E rodar em um outro período Que tu não conhece Fora Isso aqui se chama InSample É o que tu conhece Isso aqui é OutOfSample É o que tu não conhece E aí a gente vai registrar somente o OutOfSample Isso aqui não importa Isso aqui não tem resultado O que importa é isso aqui Aí tu vai mover um mês pra frente E vai fazer a mesma coisa de novo Uma nova otimização Com os parâmetros dessa otimização Vai fazer um backtest E vai ter isso aqui E vai ter isso aqui De novo, né E o que acontece? A gente só registra isso aqui Então o nosso resultado de verdade Qual foi o resultado daquele trader rodando? Ele teve Menos 1 Menos 1 Menos 1 E menos 1 E o que que o teste do walk-forward análise Quando testa aqui agora Nos dá de resultado? Menos 1 Menos 1 Menos 1 Então o walk-forward análise É uma estimativa muito mais próxima da realidade Que qualquer backtest Que é extremamente superestimado Então um backtest simples É extremamente superestimado Walk-forward análise É a simulação Exatamente o que a gente teria feito Esse walk-forward análise aqui Ele tem um sample um mês OutOfSample um mês também E três testes Então esse aqui é um walk-forward análise 1, 1, 3 Poderia ser diferente Só com um exemplo aqui, tá? Vou fazer aqui, ó 4, 2, tá? Então, otimiza 4 meses Roda por 2 meses Otimiza por 4 meses Roda por 2 meses Esse aqui seria um walk-forward análise 4 Por 2 Por 2 também Porque foram dois testes Que foram três testes Por isso três E como é que a gente sabe qual é o melhor walk-forward análise Para a nossa situação? Para a nossa estratégia e para o nosso ativo? A gente tem que testar todas as possibilidades possíveis Ou pelo menos uma grande quantidade de possibilidades Então, vocês já notaram que o walk-forward análise é muito mais difícil de fazer do que um backtest simples Eu tenho que ir lá fazer uma utilização, um backtest, uma utilização, um backtest, uma utilização Fazer isso manualmente várias vezes Agora, imagina fazer todo esse processo várias vezes Para diferentes tamanhos de in-sample e auto-sample Isso é o Aqui já falei walk-forward análise Isso aqui Walk-forward matrix É isso É simplesmente isso Fazer vários walk-forward análises com diferentes tamanhos Falamos então de walk-forward matrix Depois, walk-forward O WFE Que é a expectativa A expectativa do walk-forward É simplesmente a comparação entre in-sample e auto-sample Então, se in-sample e auto-sample sempre são parecidos É ótimo Nós temos walk-forward muito bom Se tem muita diferença Que nem a gente tem aqui É lixo Descarta essa estratégia Ou pelo menos descarga esse walk-forward análise Essa opção de walk-forward análise não serve para nós Então, WFE In-sample Depois, Monte-Cargo Monte-Cargo seria mais ou menos assim Esse exemplo aqui não é bom Vamos imaginar que o resultado teria sido Menos 1 3 E 2 Vamos apagar e fazer bonitinho isso aí Menos 1 3 E 2 Eu vou mostrar aqui com um mês completo Mas o Monte-Cargo é por operação Não é por mês Mas vamos fazer o seguinte Vamos sortear um desse aqui Agora deu 3 Sortear de novo Um deles Deu 2 Sortear de novo Deu 3 Então uma das possibilidades seria 3 mais 2 Mais 3 8 Resultado final desses 3 meses 8 mil reais Ah, vamos tentar de novo Vamos sortear 1 Ah, menos 1 Beleza, vamos sortear 1 de novo Menos 1 Ah, pode ser várias vezes o mesmo Vamos sortear de novo Menos 1 Então o resultado aqui seria Menos 3 E a gente começa a fazer isso várias vezes Várias vezes, várias vezes, várias vezes Porque de novo A gente não sabe se isso aqui Passado não é linear, né Por sorte aconteceu isso aqui Por acaso poderia ter acontecido qualquer outra coisa Então por isso a gente faz esse sorteio em baralha Para tentar imaginar possíveis cenários diferentes Para essa nossa estratégia Tá? Acho que era isso Acho que foi uma boa tentativa de De usar aqui o quadro branco Se acharem legal assim esse modelo Me avisem que eu faço mais nessa linha, tá? Me avisem de qualquer dúvida em relação a isso Abraço! Tchau